Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado. Uma dona de casa de 43 anos ficou ferida após um acidente de trânsito na manhã de quinta-feira, no cruzamento da Avenida Ester com a Rua Campinas, no centro. A dona de casa seguia na garupa de uma motocicleta pela Avenida Ester, sentido bairro centro, quando no cruzamento com a Rua Campinas, o motorista de um Fiat Tipo, de 31 anos, não respeitou o sinal de pare e colidiu com a motocicleta. Os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo e a dona de casa ficou ferida, sendo socorrida pelo resgate municipal e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Beneficiente Santa Gertrudes, onde foi medicada e liberada.